Vim falar de um homem, um grande coração, simples pé no chão De tirar o sapéu, ele tem estrada, vive junto ao povo Salve a paz o novo, salve Emmanuel Nós inauguramos o nosso espaço, o espaço da mobilização de um exército De um exército de homens e mulheres, jovens e idosos, de cuiabanos e cuiabandas De seres humanos que vivem na melhor cidade deste país Mas que querem uma gestão pública próxima da população Uma gestão pública humanizada Uma gestão pública que respeite o povo Um prefeito sensível Um prefeito que represente a vontade da população E acima de tudo, um prefeito que respeite os companheiros Que valorice as companheiras e os companheiros Para quem anda para a frente Tira o chapéu, para a nova, para a nova, para a nova, cuiabandas Tira o chapéu, para a nova, cuiabandas